Boa tarde, hoje, quinta-feira, 29 de maio de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Bande. Sobram vagas na indústria eólica, mas falta mão de obra qualificada. Aplicativo do Ministério da Saúde vai ajudar torcedor durante a Copa. O vagador de Lermando Mota desiste de presidir TRE nas eleições. O presidente da EmproTour, jornalista Alexandre Mulatinho, é o entrevistado desta quinta-feira, agora no RN Acontece. Sobram vagas de emprego na indústria de energia eólica. Até 2018, saíram cerca de 147 mil vagas para o setor. 35 mil só aqui no Rio Grande do Norte. O problema é que falta mão de obra qualificada. As turbinas da energia eólica têm gerado mais do que energia e levado emprego por todo o país. Em João Câmara, interior do Rio Grande do Norte, elas já fazem parte da paisagem e, aos poucos, têm mudado o futuro dos jovens da cidade. Há alguns anos atrás, a economia era basicamente agricultura e pecuária. Hoje em dia, não. Se expandiu cada vez mais o comércio. A questão de especulação imobiliária também aumentou. Então, de certa forma, assim, evoluiu bastante a cidade. Antes, a gente percebia que a atividade era voltada ao comércio. Hoje em dia, a gente vê mais pessoas procurando um custo da área, eletrotécnica ou segurança do trabalho, que, sim, já é um avanço enorme para a cidade que não tinha esse conhecimento. Helena é filha de agricultores. Deixou o vilarejo em que morava para ser professora. Hoje, sonha mais alto. Quando eu vi que ser professora de história não recebe tão bem como ser um tecnólogo em energias renováveis, eu optei mais pela questão desse curso, pela promessa que está tendo sobre ele, da questão do retorno financeiro. Os bons ventos que têm soprado no mercado indicam que até 2018 devem ser geradas 147 mil novas vagas de emprego por causa da expansão da energia eólica. O cálculo tem como base os 9,8 gigawatts de energia que devem ser instalados no Brasil neste período. A Bahia e o Rio Grande do Norte concentram mais de 50% dessas vagas, seguidos por estados como Ceará, Rio Grande do Sul e Piauí. O processo realmente envolve muitas áreas, inclusive áreas que já existem, como a hotelaria local, a gastronomia local, os restaurantes locais, a estrutura de postos de gasolina, borracharia, mecânicos, concertos. E esses negócios, eles não terminam, eles não perdem os seus profissionais necessariamente, eles se expandem. Alguns profissionais dessas áreas acabam migrando para uma obra ocasionalmente, voltando depois melhor qualificados, melhor compreendidos até socialmente, localmente, e outros negócios realmente prosperam. O problema está na oferta de mão de obra. Segundo o Ministério da Educação, existem hoje apenas 12 opções de graduação específicas para a área em todo o país. Por esse motivo, os custos técnicos têm passado por uma expansão. Neste, a concorrência é de 10 candidatos por uma vaga. Tinha uma ideia de que fosse uma busca boa, né? A primeira foram de 300 candidatos, mas a cada ano está aumentando. Então, a segunda já ficou perto dos 400 e agora a gente já passou dos 400, 460. Então, está cada vez sendo mais procurado. O pessoal vem com aquela expectativa de que vai realmente conseguir trabalho, que é uma área nova e que está precisando de pessoas qualificadas. Para quem tem experiência, uma outra opção é fazer cursos de aperfeiçoamento, com carga horária que varia de 20 até 80 horas. São cursos de valores que variam de 90 reais a 120 reais. Então, eles dão conhecimentos básicos das tecnologias para o setor de energia eólica. Para a maioria das pessoas que sonha com um bom emprego na área, a oportunidade é de conseguir um bom trabalho, com um bom salário, sem ter que sair do interior. Em vez de você sair do seu lugar para ir para um lugar mais distante, você vai conseguir um trabalho melhor e na sua cidade, sem precisar sair do local, como muita gente faz, que é do interior, acaba indo para a cidade em busca de melhorias. É isso aí. Para você que é jovem, que quer ingressar no mercado de trabalho, quer se qualificar, essa é uma boa opção. O setor de energia eólica aqui no Estado só tende a crescer. É um dos mais contemplados nos leilões que ocorrem no Brasil, no setor da energia eólica. Então, aproveite, se qualifique. E vamos aos destaques dos jornais nesta quinta-feira, 29 de maio. A Tribuna do Norte destaca aqui, na sua manchete principal, delegacias terão menos de 50% de efetivo previsto. O secretário de Segurança, Eliezer Girão Monteiro, confirmou que está trabalhando para reforçar as delegacias de homicídios. O objetivo é dar mais celeridade às investigações de assassinatos no Rio Grande do Norte. A gente viu ontem aqui os altos índices de crescimento de homicídios aqui no Rio Grande do Norte nos últimos 10 anos, nos estados que teve o maior crescimento na última década. O novo jornal traz aqui na manchete principal, o Valker está cheando de novo. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valker, diz que ainda há muito o que fazer para fãs e mídia na Arena das Dunas e cobra comprometimento total para garantir que tudo esteja pronto até o primeiro jogo em Natal, no dia 13 de junho, no México e Camarões, aqui em Natal. E o Portal no Minuto, notícia do Portal no Minuto agora de manhã, vamos mostrar aqui. O ministro Joaquim Barbosa diz que deixará o Supremo. A decisão foi anunciada aos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e o Henrique Eduardo Alves, agora de manhã. Então, o Joaquim Barbosa anunciou que vai deixar o Supremo Tribunal. Vamos ver aqui mais detalhes da notícia no portal no minuto.com. O que é que diz aqui a notícia do portal. Ele vai deixar, o Joaquim Barbosa vai deixar, aqui é o encontro dele com o Henrique Eduardo Alves. Agora de manhã, Joaquim Barbosa esteve primeiro com o Renan Calheiros e, em seguida, esteve com o presidente Supremo Tribunal Federal. Joaquim Barbosa disse hoje que vai deixar o cargo no próximo mês de junho. A decisão foi anunciada. Segundo o Renan Calheiros, que esteve com ele em primeiro lugar, o ministro não explicou os motivos da sua decisão. Apenas informou que vai se aposentar. Só que ele é cotado para ser um dos candidatos à presidência da República. Há quem diga que ele pode ser candidato a vice e ainda está no prazo de filiação e também de lançamento de pré-candidatura a partir das convenções partidárias em junho. Vamos acompanhar. Essa é a grande notícia do dia. Veja a seguir. Aplicativo do Ministério da Saúde vai ajudar torcedor durante a Copa. Eu volto em instantes. O Ferreira Acontece. Um aplicativo lançado pelo Ministério da Saúde, batizado Saúde na Copa, vai permitir que os torcedores localizem farmácias e hospitais mais próximos durante os Jogos. Veja na reportagem. O aplicativo já pode ser baixado. Foi desenvolvido em três idiomas. Português, espanhol e inglês. Nele, o torcedor encontra informações sobre vacinas, cuidados com a saúde e dicas de como evitar acidentes. O aplicativo também informa a localização de hospitais e farmácias mais próximos. A importância desse aplicativo vai permitir uma participação desses turistas, dos visitantes, em função da Copa, que eles possam estar informando seus sinais e sintomas. Em Natal, os hospitais públicos de referência para atendimento durante a Copa são o Valfredo Gurgel e o Hospital Santa Catarina, além do Deoclésio Marques, em Parnamirim. Pelo aplicativo, o torcedor também poderá informar o estado de saúde naquele momento. Se a pessoa estiver bem ou muito bem, aparece uma carinha amarela. Já se estiver doente, a carinha ficará vermelha. É uma adesão voluntária. Eles não precisarão se identificar. Vão ser colocados através de avatar, ou seja, apelidos. E a partir de então, a gente vai ter a capacidade de monitorar tendências de possíveis doenças que possam ocorrer. Através das informações obtidas com a nova ferramenta, a Secretaria de Saúde do Estado poderá planejar ações previamente e, assim, evitar que doenças se alastrem. Essa estratégia também já foi adotada nos Estados Unidos e lá foi observado que esse instrumento, os dados que são gerados por ele, conseguem anteceder em até 15 dias as informações oficiais das notificações das Secretarias de Saúde. E durante a Copa do Mundo, o horário de funcionamento das repartições públicas do estado do Rio Grande do Norte será alterado. Vamos ver como é que fica. As mudanças servem para todo o território do Rio Grande do Norte. De 12 a 24 de junho, o atendimento em todas as repartições públicas terá um calendário de funcionamento diferenciado. No dia 12 de junho, quinta-feira, no jogo entre Brasil e Croácia, o expediente é de 8 ao meio-dia. Na sexta-feira, dia 13 de junho, quando Camarões e México se enfrentam, será ponto facultativo. Já no dia 16 de junho, a segunda-feira, também será ponto facultativo entre o jogo Estados Unidos e Gana. No dia 17 de junho, terça-feira, o expediente é de 8 ao meio-dia. Nesse dia, Brasil e México se enfrentam. Na quinta-feira, no jogo entre Japão e Grécia, será feriado de Corpus Christi. No jogo entre Brasil e Camarões, no dia 23 de junho, o expediente será de 8 ao meio-dia. Será ponto facultativo também no jogo entre Itália e Uruguai, no dia 24 de junho. O decreto alterando o expediente foi publicado nesta quinta-feira, no Diário Oficial do Estado. O episódio da padaria Mercato provocou a primeira baixa no campo jurídico. O espargador Dilermando Mota, que se envolveu numa briga com o cliente, desistiu de presidir o Tribunal Regional Eleitoral durante as eleições, conforme o rodízio estabelecido na instituição. Era a vez dele. A decisão de Dilermando já era guardada, desde que o Tribunal de Justiça abriu o processo administrativo, disciplinar, para apurar os fatos que envolveram o magistrado na briga da padaria. Fala-se que a desistência de Dilermando faz parte do rito para que o magistrado seja punido de forma branda neste processo. No final do ano passado, o espargador bateu boca com outro cliente da Mercato por supostamente ter tratado mal um garçom. As cenas da briga do cliente que foi reclamar do espargador foram gravadas por celulares de outros clientes e ganharam as redes sociais. Sem entrar no método da confusão na padaria, o espargador decidiu corretamente ao declinar da indicação de seus pares para presidir o TRE neste ano eleitoral. O episódio constrangedor do ano passado tirou do magistrado o sossego, o sossego para que ele pudesse exercer a função, uma função de alta visibilidade e de extrema atenção durante e depois das eleições. De acordo com o rodízio do TJ, estão contados para assumir a presidência do Tribunal Regional Eleitoral os embargadores Vigílio Macedo e Zeneide Bezerra. Vigílio na presidência da Corte Eleitoral e Zeneide na Corregedoria. E agora de manhã, o TJ definiu a data de 11 de junho para sacramentar essa escolha dos futuros dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral durante as eleições. A gente vai acompanhar. No próximo bloco eu vou entrevistar o presidente da ImproTour, jornalista Alexandre Mulatim. Eu volto em instantes e o que a reina acontece. Apesar de alguns prognósticos negativos no trade turístico, Natal é um dos pontos mais procurados por estrangeiros durante a Copa. O convidado hoje é o novo presidente da ImproTour, jornalista Alexandre Mulatim. Boa tarde, Mulatim. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, telespectador. Havia uma expectativa do trade turístico, inclusive com a devolução de vagas dos hotéis, que a Copa seria um fiasco do ponto de vista turístico. Não é o que está ocorrendo, né? Foi a melhor coisa que aconteceu para a rede hoteleira, foi a devolução, que ele conseguiu negociar num preço melhor e ter um caixa melhor agora durante a Copa. Essa é a análise que a ImproTour faz desse momento? Porque ele ia comercializar para a FIFA por um preço tabelado há três, quatro anos atrás, e ele conseguiu negociar agora, quando a procura já com o sorteio definido. Natal levou muita sorte nesse sorteio. Bons jogos, né, Mulatim? Excelentes jogos. Dois campeões mundiais de tradição, Itália e Uruguai. Quem não quer ver Itália e Uruguai? Que pau brasileiro tem duas tristes recordações, mas tem tradição no futebol. E um deles potencial candidato ao título, né? Tradicional. Que pode cruzar adiante conosco lá quando terminar a fase de grupos. Tem os Estados Unidos, que está pegando tradição e manda muito turista, está aí 20 mil turistas americanos para visitar Natal. Nós vamos tirar muito proveito dos americanos para recontar a nossa história do trampolim da vitória. Durante o período da Copa, teremos o Natal ganhou a Copa na Pinacoteca, uma exposição relembrando a história da Segunda Grande Guerra. Os japoneses viajam bastante durante a Copa. 7 mil japoneses compraram ingressos. Nosso índice de venda de ingressos para estrangeiros, beira os 55% nos jogos da arena, o que é muito bom, quer dizer, visitante aqui. E nas proximidades tem o paraibano, tem o pernambucano, e aí já vai subindo, paulista, mineiro, que vem, porque já tem uma relação com o Natal. A expectativa, me corrija se eu estiver errado, é de mais 170 mil visitantes no período da Copa, somente por conta da Copa. Somente por conta da Copa. Essa é a expectativa. Agora, quando você fala dos 20 mil americanos, são os 20 mil que compraram ingresso? Porque eu já vi um número aí de 40 mil americanos, boa parte deles aí sem ingresso, mas que estarão no Natal. O que vai flutuar. Esse dos japoneses é dado seguro da embaixada, que eles compraram ingresso. O dos americanos, eu não sei dizer se é que adquiriu ingresso para o jogo que vai acontecer aqui na Arena das Dunas. O dos japoneses é certinho. Mas eu já ouvi números, você falou 20, mas já ouvi números de 40 mil americanos aqui. É esse número que você está dizendo. O que vai circular aqui de estrangeiros para a Copa, já com a estadia segurada, já com aquele ingresso, é nessa fase, 70, 80 mil, 90 mil. O restante é o flutuante. Qual o nível de ocupação dos hotéis neste momento para o evento Copa? O evento, para o dia dos jogos, está beirando 85, 90%. Na entre-safra, entre um jogo e outro, aí está baixando para 65, 70%. Lembrando que junho já é um mês de alta estação, né? É o mês de junho e os meses do final do ano, entre novembro e janeiro. Se eu não me engano, é isso, né? E o interior vai tirar vantagem, vai tirar proveito da Copa, porque Natal é a cidade-sede. O Rio Grande do Norte é o estado-sede. Entre Natal e Fortaleza tem Mossoró, tem o Mossoró, a cidade junina. Hum, é verdade. Entre Natal... Que já é um evento forte, fortíssimo. De grande apelo, né? Popular. Porque o turista, ele vem vivenciar experiências novas. E estamos na época junina, os roteiros no entorno de Natal vão atrair o turista e é receber bem. E aí é o recado que a Improtur quer dar. Receba bem o turista para que ele retorne. Arrume a casa, arrume seu restaurante, atenda bem, não abuse do preço. Preço justo que dá para todo mundo sobreviver bem. Digno, decente e injusto. Justo. A palavra certa é essa. É, o preço justo. Preço justo. Como você quer ser tratado fora. Verdade, verdade. Há uma preocupação em torno, no lato, das manifestações, os protestos, que já tomam conta do país, há cerca de 15, 20 dias, a gente vê aí. São protestos contra a Copa, mas misturados aí com reivindicações, categorias, salariais em todo o país. Então, todo dia pipoca uma greve em algum lugar desse país. Com a expectativa para Natal, e se o esquema de segurança que está sendo montado tranquiliza as autoridades na recepção desses visitantes estrangeiros. Natal tem uma tradição ordeira, mas nesse protesto não é nem contra a Copa, é contra a situação do pré-Copa, que todo mundo queria ver tudo pronto. Mas pela burocracia, por N razões, que não vale a pena isso. E muita coisa ficou inacabada. Está aí, está aí. Essa obra do entorno da arena já era para ter rodado há muito tempo. A obra do entorno do aeroporto de São Gonçalo do Amarante é um projeto para ser executado em 24 meses. Demorou na gaveta dos escandios do poder 18 meses. E o acesso vai resolver agora. Então, essa demora, a sociedade não quer saber. Quer pronto. Quanto à preocupação, 01, segurança. 02, mobilidade. Segurança, o que fazer? Fazer as contasções, fazer a vigilância, serviço de inteligência. Se eu não me engano, eu estava conversando com o secretário de defesa, ele me falava, a defesa social, o Girão Monteiro, o secretário de Girão, e falou que são 3 ou 4 barreiras no entorno da arena, até o torcedor que vai assistir. Espera-se que não tenha o conflito. Não há necessidade do conflito. É um momento de festa, é um momento de extravasar. Porém, a gente entende. O sindicalista, o cidadão que quer fazer o protesto, que quer fazer o lado dele, ele vai aproveitar a mídia mundial que está aqui. É verdade. Então, no mesmo momento que tem a mídia mundial para cobrir o futebol, vai para cobrir também outros assuntos. Aliás, essa cobertura internacional desses protestos já tem sido bastante volumosa. Eu estava vendo aí as repercussões em jornais da Espanha, dos Estados Unidos, da Europa, de uma maneira... Já é grande. Essa propaganda negativa, porque a Copa, quando foi pensada lá atrás, era para ser um gol de placa do Brasil. E não tem sido isso, né? O evento tem dividido o país. Esperamos rever... Para Natal, a Copa tem sido o melhor dos mundos. É, você acha? Mesmo com essas obras... Para o turismo, sim. O Natal voltou para a vitrine mundial. De hoje, nós participamos de 14 eventos internacionais. Diga um período que o Rio Grande do Norte teve a oportunidade de participar disso. É verdade. Não houve. Vou lhe dar exemplo essa semana. Matérias em rede nacional. Segunda-feira, o dia a dia da banda dedicou dois blocos a Natal. Passei o turístico com ou sem emoção nos buques, o grude de extremões, a ginga com tapioca, as opções de lazer no entorno de Natal, que é isso que o turista vai querer ver no foco do turismo. No turismo, a última obra estruturante que eu vi a costeira com a hotelaria. Nós temos o aeroporto de São Gonçalo, saiu em decorrência da Copa. Terminal de passageiro. Descia o navio e todo mundo era desviando das cargas de melão e de minera de ferro. Agora não. Agora tem o terminal de passageiro. As estruturas do entorno de Natal com a BR do aeroporto, via costeira, via costeira, novo aeroporto. Estão circulando, tirando do centro da cidade esse circuito, que é o anel vial da região metropolitana. E aí vai vir as obras que não começaram, que aí bate no que a gente estava falando. Tomás Landim, o gancho de Gapó, que tanto você vem reclamando. Na entrada de Natal a BR-101, que aí também já teve o prolongamento da Omar Greide. A Omar Greide com o viaduto que também era para ter concluído e não foi concluído a tempo. A Orla de Natal, a gente estava falando aqui. A Orla de Ponta Negra? Ainda está em obra, né? E vai continuar, não vai ficar pronta para... A Orla de Ponta Negra, a Orla de... A Orla de... A Orla de Ponta Negra é hoje do recurso previsto pelo governo federal para turismo. E aí entenda-se, acessibilidade, mobilidade, correção de calçada, sinalização, apenas 3% dessa verba, do montante, foi liberado. O Jerônimo Valka, da FIFA, ele tem razão em fazer, inclusive, a reclamação que fez ontem quando teve esse material referente aos assentos, toda aquela parte ali do Sebrae, quem já foi para a arena, eu assisti diante para a BR-101, do lado esquerdo, está todo montado. Do lado direito, está na metade. É aquele que fica atrás do Sebrae? Aliás, atrás... Onde fica o frasqueirão? Sim. A esquerda está completo. A direita vai concluir. Dentro do cronograma, que foi dia 8, que a licitação foi finalizada, salvo engano, em maio, porque senão iríamos pagar janeiro, fevereiro e março. Três meses sem usar. Então, monta agora em maio, junho e entrega. 8 de junho é o cronograma que Demetrius falou. Também das estruturas provisórias, né? A estrutura provisória tem que estar pronta, por quê? É onde fica o estúdio que vai transmitir para o mundo todo. Não pode fazer. Não, vai dar tempo. Vai estar tudo sob controle. O que é que vai caber a Improtur neste evento Copa? Porque nós sabemos que temos a Secretaria Estadual de Turismo, nós temos a Secretaria Municipal de Natal. O que é que vai caber a Improtur? A Secretaria de Turismo ela cuida de políticas de turismo e projetos, Prodetur, e a Improtur é divulgação e do destino. Natal, a Secretaria Municipal de Natal vai cuidar de Natal e a Improtur vai cuidar da Grande Natal. Extremões em parceria. Há um centro de mídia, o jornalista nacional e internacional que aqui chegar vai receber uma assistência. Nós faremos roteiros com eles, com turismólogos da Improtur orientando o destino para Pipa, Maracajáú, São Miguel do Gostoso, esses destinos que estão despontando. A nossa Santa, que é o maior monumento católico. Santa Cruz. Santa Rita de Cássia, que tem abençoado o meu time ABC. É verdade. Apesar de que é o que é partida, né? Mas o Santo não pode fazer tudo, não. Denis Marques um dia tem ajeitado mais para a direita. Ele já está atendendo algum pedido de emergência e esqueceu do ABC. Ah, grande platica. aí, quer dizer, vocês vão cuidar dessa... Já tem esses 80 roteiros mais ou menos definidos. O centro de mídia aberto vai ser aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aí participa Fiernes, Sebrae e Prefeitura Municipal do Natal com o governo. A Improtur terá dois ônibus saindo de manhã e à tarde com esses roteiros. Porque o que é que o jornalista quer? Contar a história. Potencial de eólica. Contar bem. Bem a história. Mas para eles é... O rio que você fez a matéria agora aqui sobre eólica é um gigawatt que nós estamos produzindo. Como o Rio Grande do Norte olha bem 24 países no mundo nós somos um estado nós estamos produzindo um gigawatt com a possibilidade daqui a dois anos duplicar essa capacidade. O jornalista quer saber como é isso. A sustentabilidade do nosso passeio de Maracajáú dos parrachos. os pescadores foram treinados educados para explorar aquele destino e está lá dando certinho a economia sustentável. É isso aí eu gostaria de desejar boa sorte Obrigado. Mulato que está assumindo o cargo nesse momento aí de pré-copa na terceira da copa estamos a 14 dias da copa desejar a ele um bom trabalho e que tudo ocorra bem para que a gente possa receber bem os nossos visitantes. Obrigado. proteste a tonteza e seja pacífico. Perfeito. O R.I. da Contessa vai ficando por aqui assista a reprise do programa logo mais no Portal do Minuto você acessa o vídeo do Portal do Minuto. Obrigado pela audiência e vai ficar agora com Boa Tarde Cidadão do Robson Carvalho. Eu volto amanhã aqui na Band.